Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, e bem-vindos de volta ao Hearth Sofiarum 4, de jogar nossa maravilhosa campanha aqui com o Aragão, né? No último episódio, nós conseguimos invadir o Reino Unido, provavelmente nesse episódio a gente vai dar fim na Segunda Guerra Mundial, tá? Pelo menos a parte dos aliados, tá bom? Provavelmente a gente vai conseguir fazer isso nesse episódio. E daí eu já tenho alguns planos aqui traçados, eu quero mostrar pra vocês, vem pra mim. Olha só, olha só. Galera, antes de começar aqui, eu quero já pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários pedindo por mais episódios, não esquecer de se inscrever no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo paradoxo aqui, tá bom? Galera, é o seguinte, então nós estamos invadindo o Reino Unido, eu não acho que o Reino Unido vai conseguir sobreviver. Seria maravilhoso fazer o Reino Unido de Puppet, seria... Não acho que a gente vai conseguir pegar a França, nem a Polônia, nem os outros países aqui, eu acho que o Hearth vai passar o carro em todo. Deixa eu até ver a contribuição na guerra aqui. Uh, 6%. Nossa. Pensei que tava melhor, cara. 6% é praticamente nada. Tá bom. Qualquer coisa que a gente pegar da guerra, então, já é meio que vantagem pra gente. Vamos ver, galera, vamos ver, vamos ver. Ok. Tem algum clique que a gente quer fazer? Não necessariamente. Tem caras que a gente quer contratar? Tem, na real tem. Eu adoraria contratar esse cara aqui. Ou esse cara aqui. São dois caras que realmente eu miro ali, eu gostaria de pegar eles, tá bom? A gente vai ter um problema com Manpower. Manpower vai ser um problema nesse jogo pra gente, tá? Principalmente com o que eu estou pensando aqui. Galera, é o seguinte, vamos dar uma repassada aqui rapidinho. Neste momento, tava dando uma olhada aqui. Eu tenho essa infantária aqui de 24 ítimas, minha infantária mais poderosa, e eu quero que ela continue assim. Eu tava dando uma olhada, ela tem 426 de defesa, e eu tava vendo se eu tirasse o pessoal aqui, os engenheiros, tá? Ela vai custar bem mais barata, e ela ainda continua com 396 de defesa. O ataque fica decente ainda, tá vendo? Fica bem decente, ela não perde muito outras coisas, e ela ganha muita organização, né? Acho assim que tá ok tirar isso aqui. E por que eu tô falando isso? Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda não vou mexer agora, mas eu vou mexer daqui a pouco pra vocês, tá? E outra vez que eu tava dando uma olhada, tá faltando equipamento de infantaria e equipamento de suporte pra gente. Tá bom? E mídia, tá faltando tudo, né? Pra falar a verdade. A gente tem um pouquinho de artilharia aqui, mesmo assim eu não posso abusar muito, senão a gente vai... Senão, simplesmente, não vai dar, tá? Então, galera, eu tinha... Eu tenho pensado em algumas coisas aqui pra fazer. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? O que a gente vai fazer. Eu tenho algumas ideias aqui, eu não sei se vai dar certo, tá? Tem alguém invadindo aqui? Já tem alguém invadindo aqui? Um desses caras poderia estar invadindo aqui? Que tem um porto bem nesse lugar aqui. Tem um porto? Não, não tem, não. O porto tá aqui, né? É porque parece o desenho de um porto, né? Mas, por incrível que pareça, não tem porto ali. Mas, de qualquer forma, já vou me invadir aqui. Você... Esses caras estão invadindo correto. Esses caras estão empurrando aqui. É, não tem muito microgerenciamento pra se fazer aqui, não. Uma das coisas que eu gostaria de garantir... Esse cara tá chegando ali. Esse cara tá chegando aqui. Eu gostaria que você atacasse até aqui depois. Eu acho que isso aqui é a mesma ilha, certo? A gente estaria muito ferrado. Além disso... Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse cara aqui, ele tá dando deployment automático. Coisa que eu não gostaria. Deixa eu fazer de novo, porque... Às vezes ele trava daquele jeito e não deixa eu mudar. Ok? Tá fazendo 12 doses. Perfeito. Então, galera, daqui a pouco a gente vai montar outra divisão, tá? Eu preciso de um pouco mais de Army Experience. Tomara que a gente consiga farmar aqui. E o restante, por enquanto, tá correto. Tirando as Garrison, pode me dar problema. Tá bom? Legal. Vamos tentar finalizar essa guerra aqui, então? Rapidinho. Deixa eu prestar atenção aqui no que a gente pode microgerenciar pra tentar economizar equipamento. Igual esse cara que tá vindo pra cá. Ele já pode ir pra Londres de uma vez por todas, tá bom? Simplesmente não tem porquê. Collective Efforts. Não me lembro o que isso dá. 20% a mais de reparo nas fábricas, ok? Isso aqui dá Naval Dock Yards, que dá Navy Experience. Nada disso aí me interessa. A gente pode pegar isso aqui que dá Research Speed. E Divisão Recovery Rate. Eu sinceramente não sei por ele. Eu ainda não peguei isso aqui. Talvez não estivesse disponível. Mas o negócio é insano. Tem cavalinho aqui? Tem, né? Cavalinho, você pode ir pra cá e... Pra cá e pra cá, talvez? E você faça isso aqui. Pra pegar mais um porto aqui. E ter mais um ponto de entrega de equipamento, né? Vai ser muito bom pra mim. Perfeito. Velho, se eu pegar Londres aqui, será que eu acabo com a guerra? Vou atravessar pra lá de uma vez, ok? Esse cara... Seria interessante rodear aqui e atacar esse cara aqui no porto. Você ataca aqui na real. Você vem pra cá e pra cá. Melhor, né? Ai, cavalinho. Tá bom. Batei em retirada. Batei em retirada. Mas Londres caiu. Ainda não deu coisa, né? A gente tem equipamento sobrando, velho? Eu preciso muito disso aqui. Muito, muito, muito. E eu preciso... Eu preciso de mais aqui e mais aqui. Na real, eu preciso dessas coisas. Preciso muito, tá? E depois o restante eu posso socar aqui em equipamento de infantaria. Na verdade, deixa eu complementar... Completar cinco fagos aqui com o Medium Flame Tanks também. A gente tá fazendo os Flame Tanks mais baratos possíveis, né? Me lembro de eu ter feito isso. Eu tô... Você pode ir pra cá, pra cá e pra cá. Tentando ir cortando esses caras aqui, né? Ah, caiu. Caiu, caiu. Reino Unido caiu. Ok. Deixa eu fazer esse tratado de... Não vai pegar nada, cara. Não vai pegar nada. Deixa eu fazer esse tratado de paz aqui rapidinho, galera. Um segundo. Um, deixa eu complementar. Ok, galera. Não é a melhor Great Britain que a gente já conseguiu criar, tá? Na real, é uma Great Britain bem ruim. Mas deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Deixa eu posicionar esses caras no lugar que eles deveriam posicionar. Vou colocar aqui. E vamos colocar aqui. Beleza. Então, desses caras, metade da metade eu quero posicionados aqui. Perfeito. Eu vou se posicionar e deixar esses caras chegarem. Beleza? Beleza. Ok. Ah, pesquisa. Vamos... Ah... Eu preciso notificar mais? Eu preciso de muita coisa. Ah, tá feio o negócio. Beleza, ok. Ah, eu fiz questão de fazer o Reino Unido como... Como Puppet, galera. Porque isso vai me garantir, né? Que a força naval dele fique comigo, tá? E a força naval dele ficar comigo é meio assim... Insano, na minha opinião. Deixa eu trazer esses caras pra cá. Tem um pessoal do Egito ali e tal. Beleza. Tranquilo. Ok, ok, ok. Deixa esses caras trazerem pra cá. Velho. Ah... É, enfim. Foi o que deu pra fazer, né? Eu não tenho recurso suficiente. What? O que rolou? Não. Na verdade, a gente tá bem. Daqui a pouco a gente vai começar... Vai começar a faltar aço pra gente. Mas nós vamos poder importar aço do próprio Reino Unido, tá vendo? A própria Great Britain aqui, ela tem muito aço. Então a gente consegue pegar dela. Mas, inclusive, deixa eu olhar uma coisa. O que é considerado seu aqui? Ah, você é considerado amigo da China. Ok, ok, ok. Ah... Era só isso que eu queria ver. Beleza, galera. Então, nós temos aqui nossas unidades, né? Essa guerra não foi tão bem pra gente, talvez. Eu não deveria ter ruchado os pontos, né? Eu deveria ter dado uma segurada a mais e, talvez, feito mais pontos. Provavelmente, a gente teria conseguido pegar mais partes aqui da Great Britain. Um raio que acabou de ficar insanamente forte, tá bom? Mas, ok. A gente vai ter que lidar com isso. É a vida. Ah, então o que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero duplicar essa divisão aqui. Essa divisão duplicada, nós vamos colocar mais infantaria, tá bom? E eu quero colocar aqui um anti-tanque, tá certo? Ah, o anti-tanque é um anti-tanque, tá bom? Porque eu, basicamente, quero atingir os 15 de Combat to Eat aqui. E nessa infantaria aqui, ela vai ser o 15W. 15W, tá bom? Esse 15W aqui, galera, o que a gente quer fazer nele? A gente quer, sim, ter o Engineering Company, tá? Mas eu gostaria de ter aqui um pouquinho de manutenção. Tá? Manutenção vai ser extremamente importante pra gente. E... Talvez Medium Flame Tank? Medium Flame Tank não é tão necessário aqui, hein? Mas eu gosto porque ele dá Armor, o que significa economizar Manpower, no geral. Tá? O que significa economizar Manpower. Talvez Artilharia e Medium Flame Tank. É, fica uma divisão um pouquinho cara, 645, mas é uma divisão de 15W, é uma divisão bem decente, né? Ah, eu provavelmente... Quantos tanks, quantos anti-tanks eu vou gastar? Medium Flame Tank, Medium, Infantry, Artillery, anti-tank. 36 por unidade, eu tenho... Velho, por que que é esse negócio que vai mudar? Eu não dupliquei? Parentemente não. Tá, deixa... Eu deveria ter duplicado, eu não entendi por que que vai mudar. Vou tentar fazer isso aqui de novo, galera. Um segundo. Galera, a minha unidade vai ficar desse jeito aqui, tá? Eu decidi colocar suporte de artilharia. Eu tava pensando se eu colocava anti-aéreo, tá bom? Ou se eu colocava artilharia... Anti-aéreo não é ruim, por causa do Air Attack aqui, tá vendo? Então, é ruim, só que o meu Soft Attack, ele vai para 77. Com a artilharia de suporte, ele sobe para 101, tá bom? Então, é uma subida aqui muito... Muito interessante para abrir mão dela, certo? Então, deixa aí... Vou colocar as unidades assim. Piercing eu vou ter um pouquinho, por algum motivo não tá contando onde tá aqui pra gente, mas tá bom. Então, a gente vai gastar 36 anti-tanks por unidade dessa aqui. Acho que isso tá ok. Vamos salvar esse cara. Eu quero treinar... A gente vai treinar aqui... 12 desses caras, pelo menos, tá bom? Pelo menos 12, tá certo? Deixa esses 12 aí, vou até dar prioridade no equipamento aqui pra eles, nesse momento. Ah, na real eu não preciso. Porque tá tudo tranquilo, né? Legal. Ah, e a outra coisa que eu vou fazer, galera, é o seguinte. Aqui, essa divisão agora, ela tá muito bem montada, ela tá bem redondinha. Eu gosto dela do jeito que tá. A única coisa que a gente vai adicionar aqui vai ser aqui, né? Suporte anti-aéreo. Tá bom? E aqui também, galera, nós vamos colocar equipamento de manutenção, tá? Existe um motivo da gente estar adicionando tanto equipamento de manutenção nesses caras, tá bom? Isso deixa a divisão bem mais cara, olha só. Ela vai de 760 para 940, tá certo? Mas essa divisão aqui, primeiro, ela tem que ter o suporte anti-aéreo por causa do apoio anti-aéreo e por causa do piercing. A gente realmente precisa. E a companhia de manutenção aqui é pra capturar equipamento. Basicamente pra isso, falta 20 pontos aqui. Oh, God. Oh, no. Oh, crap. Oh, no. Tá. Deixa eu... O que que eu vou querer? O que que é o mais importante? Eu acho que o mais importante aqui é suporte anti-aéreo. O mais importante é suporte anti-aéreo, depois a gente adiciona o resto. Beleza? Beleza, ok. Deixa eu dar um shift K aqui nesses caras pra treinarem e deixa eles virem pra cá, tá bom? Beleza, né? Então deixa a galera vir. Tem 30 divisões de um lado, um tanto do outro. A gente precisa começar a dar deployment nesses caras, tá? Vamos começar a dar deployment. Adoraria dar deployment nesses caras. Aparentemente, minhas fábricas não estão fazendo nada. Eu vou agora, galera, construir uma fábrica civil para duas militares, tá? Bem importante. Eu poderia colocar só fábrica militar, pra ser muito sincero. Só que eu vou tentar seguir esse padrão aqui, tá? Porque é um padrão que vai ser importante pra gente, ok? Deixa a galera chegar. O que é isso aqui? Promessa de paz e tal. Improved Air Upgrade. Beleza, ok. Maravilhinho. Tem mais alguma coisa aqui pra gente pegar. Tá meio à frente do tempo. A gente pode pegar esse mais Improved Air ainda. Quantas unidades aqui? Eu tenho 12. Essas aqui são unidades de 10, eu acho que estou ok. Tá. Vocês... Na real, vocês podem entrar aqui em vários lugares, né? Entre aqui. Aqui tem bastante dessas divisões de 24, né? A maior parte delas são as divisões de 24, né? Certo? Vou até trazer pra cá. Esse cara aqui é nível 1. Uou, esse cara tá acomodando esse monte de tropa. Nível 1. Que velho do céu, ó. Esse cara aqui é nível 5. Esse cara aqui é melhor do que aquele. Esse aqui é nível 4. Você tem Adaptável. Que não nos ajuda muito, pra ser sincero. Esse cara aqui, ele tem Infantry... É, não. Sorry. Vou ir pra cá. Deixar uma divisão aqui. Todo o resto vai pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Seu seis, venha um pra cá. Vou ficar faltando um ali. Um de vocês vem pra cá. Perfeito, ok? E vamos continuar dando deployments nesses caras, né? Eu preciso treinar eles, porque eu preciso do Army Experience. Seria maravilhoso conseguir mandar a Tachê pra alguém. Talvez pro Japão. Bem que isso aqui não é um jeito confiável mais de farmar pontos, né? Talvez mais confiável pra farmar pontos seria colocar uma galera aqui mesmo. Eu tenho esse conselho aqui que me daria muito pouco. Eu tenho esse cara que me daria Air Doctrine, mas não me ajuda. É, eu já tô com todos os caras aqui também. É, não tem o que fazer, galera. É realmente segurar, tá? É realmente segurar. É, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, isso aí. Deixa eu ver uma coisa que a gente tá pesquisando, que eu não me lembro. Não tô pesquisando tanques novos. Como é que eu tô de tanque? Tô utilizando Improvement Medium Tank Chessy, que eu acho que é o desse aqui. Então, isso tá ok. Como que a gente tá pra tanques? Esse outro aqui em 43, daqui a pouco. Aqui um ano, mais ou menos, a gente consegue fazer alguma coisa. Galera, declarou guerra e tal. É a vida, né? Hum, tá ok. Na real, você já começa um Battle Plan. É, depois a gente faz isso. Não quero fazer Battle Plan. Ok, ok. Nosso Manpower tá diminuindo, tá vendo, galera? Tive a impressão que tava diminuindo, que a gente tinha mais novos. Ah, porque nós fizemos unidades. Ok, ok, ok. Nós fizemos unidades. Isso explica. Coloca esse cara aqui pra cima. Eu tô com um pouquinho de prioridade de equipamento pra vocês. A gente realmente precisa integrar equipamento pra vocês. O que eu tô devendo de equipamento de infantaria? Muito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente precisa de muito equipamento de infantaria. É muito, galera. E de suporte também, tá? E de suporte também. Inclusive, a gente nem tá conseguindo ficar positiva em equipamento de suporte por dia. Tô se concentrada, beleza. Poderia pegar escavação? Poderia, na real. Já tá na época. Na época da gente começar. A gente tá meio à frente do tempo, mas vai ser importante. Então, vamos fazer isso aqui. A gente tá em 41. Beleza. Ok. 41 tá tranquilo. 41 tá tranquilo. Dá tempo de fazer as coisas que a gente tem que fazer. A gente vai ganhar base war support. Isso aqui vai ganhar recuperada civil war, tal, land, war support, minimum, etc. Então, parece interessante. Vamos pegar isso aí. Beleza, galera. Tá aí, né? A gente tem as opções. Ganhamos. Fizemos um estrago na primeira guerra, na real. Por algum motivo, a gente não tá conseguindo encher o tanque ali. Ah, a gente não pegou combustível de ninguém. With Britain, tem? Não tem. Ok. Estados Unidos, me manda... Um pouquinho de combustível aí. É, menos, menos, menos. Eu quero ficar positiva. Eu quero ir enchendo aqui, devagarinho. Beleza? Vamos soldar isso aqui de combustível? Que demais, pô. Tá zoando? Tá. Isso aqui... Talvez. Talvez. Mas antes, na real, eu quero ir à frente do tempo com isso aqui também. Esses dois vão ser, assim, insanamente importantes na nossa guerra aqui, galera. Como vocês podem ver, né? Tá faltando equipamento. Muito. Não é que tá faltando pouco equipamento, não. Faltando muito, meu. Uh, já? Right. Tá bom. O Hayek declarou a guerra em Moscou. Ah, esse era o esperado. O que que a gente vai fazer? Nós vamos justificar a guerra agora nesse cara aqui, ó. Certo? Essa é a jogada, galera. Essa é a jogada. A gente vai declarar... A gente vai justificar a guerra nesse cara aqui. Bom. Rocket. Rocket. Ok. Nós estamos fazendo rocket. Nós devemos estar fazendo rocket. Estamos? Não estamos. Tá bom. A gente vai começar a fazer rocketry agora. Rocketry vai ser bem importante pra gente. Coloca pelo menos três fábricas nele aí em boa, né? Ok. Galera do céu, tá? Vai faltar equipamento demais. Mas muito menos. Muito equipamento. Olha o antiaéreo. Meu Deus do céu. Nunca que a gente vai conseguir entregar todos os nossos antiaéreos, tudo o que a gente precisa. Tem que ir vivendo como dá aqui. É a vida, galera. Isso aqui não me interessa. Eu tenho 120 pontos só. Eu preciso de um pouco mais de pontos, tá? Adoraria pegar aquele cara lá do military, whatever. Realmente precisa dele. Mas mais do que precisar dele, a gente precisa de unidades aqui nesse ponto, tá? E eu espero que isso seja o suficiente pra fazer com que a União Soviética faça... O problema é que agora ela tá sozinha, tá? Contra o Hike. É basicamente todo o eixo, tá bom? Contra a União Soviética. Porque agora não tem uns aliados pra encher o saco. Não tem nada acontecendo, né? Os aliados estão com os... O que eu fiz aqui, o que eu garanti, né? A vantagem que eu dei pros caras é que ao fazer esse cara aqui de puppet e causar isso aqui, eles estão com um monte de unidades aqui espalhadas. Eles têm unidades aqui na minha porta também, tá vendo? Então, isso aqui, né? Pode ser uma chance. É uma chance. É uma chance. É uma chance. Vamos ver. Enquanto isso, a gente tá tentando da deployment. Eu preciso da deployment em unidades aqui de 15. Essas unidades de 10 aqui, eu não preciso focar nelas. O meu maior foco nesse momento são as unidades de 15. Tem algumas divisões aqui de 24 que estão prontas pra da deployment. Faltam medium flame tanks, basicamente. Anarquismo, narquismo, introdução, tal. Fator e causa. Isso aqui vai me dar fábricas militares. Fábricas militares é o que eu preciso agora. Vamos atrás desse negócio aí. 150 pontos. Consigo fazer alguma coisa? Sinceramente, acho que eu não consigo fazer nada, galera. Eu acho que eu não tenho... Talvez você pra military factory. Talvez você. Esse cara aqui não é uma ideia. Então, a gente vai com você. Vou pegar essas unidades aqui. Mais duas unidades de 15 Witch, né? Eu venho pra cá. Preciso de unidade de 15 Witch em todos os lugares. Esse cavalo aqui, galera, eu vou trocar ele. Eu vou botar uma unidade de 15 Witch aqui também. É sempre bom ter um mix de unidades. Já expliquei pra vocês. Por quê? 10, 15 e 24. É um belo mix de Witch, tá? Mais algumas unidades aqui, legal. Deixa os caras treinando, quem precisa treinar. A gente tá subindo aqui o Army Experience, legal. Vamos lembrar. O que que faltou pra você? Faltou... Uh, faltou isso aqui, cara. Nossa, aí quebrou, né? Aí a gente tá devendo todos os equipamentos de suporte do mundo, tá? Todo o equipamento de suporte do mundo nós estamos devendo agora. 10 Witch, você tá com isso aqui. Se eu tivesse muito Medium Flame Tank, eu colocaria aqui só por causa do Arma. Defenderia um pouquinho o nosso Manpower. Mas por enquanto não dá. Certo? Por enquanto não dá, galera. Então vamos fazer o justificativo. Quanto tempo? Um quê? Tá em guerra, bom desse cara? Uh, interessante. Nossa, algum tempo ali. Raik Alemão tá em guerra com o Japão? Por que não, cara? Peraí, como que o Japão tá em guerra contra... Não, não tá não. Ele tem... Ele tem o Wargo, mas não declarou. Ok. É isso. Vamos fazendo aí. Deve estar se perguntando, né? Por que que eu tô fazendo Rocket Artillery? Tem motivo, tá? Tem motivo. E por enquanto vamos juntando mais Rocket Artillery aí, cara. Por enquanto é isso. Tem esse carinha aqui disponível. Evolui isso aqui. Vamos juntando mais foguetes aí, tá bom? Assembling Lines. Dá pra ir à frente do tempo isso aqui? Muito à frente do tempo, né? A gente pode pegar esses 8% de Research. Aqui vai ajudar. 8% de Research vai ajudar demais, tá? Uhum, 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 uhum. É, galera. Vai dar bom. Vai dar bom. Tá? Preciso dos Rocket Artillery sim. Tá bom? Foi um... Parece que tá faltando um pouco, né? Comprar mais um pouquinho aqui do Estado... Vamos comprar da União Soviética, na real. União Soviética, entrega mais 8 aí. Vambora. Tá bom? Tô juntando? Tá juntando, né? Pagazinho ali. Aqui não. Eu preciso de mais ainda. Ronde. União Soviética me dá mais um pouquinho. Ops, não, não, não. Tá bom. Zoando. Mais um pouquinho. Pronto. Uhum, indústria militar, que é isso? Recurring through Civil War. Minus 300, tal. Conversa de bônus pra escavação. Prospect Research. Decisão de Prospector. Nada que realmente me interessa. Uhum... Isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom. Vamos pegar isso aqui primeiro. Depois a gente vai com aqueles lá. Tem um tempo aqui, né? Enquanto eu preciso dar... Eu preciso dar deployment nessas unidades também, pra ser muito sincero. Preciso dar deployment nessas unidades aqui também, pra ser muito sincero. Vamos dar deployment nelas. Eu tenho mais 12 unidades aqui. Eu vou colocar essas 12 na sua mão agora. Bem que você é o cara nível 1, né? Na sua mão, então. O cara que é nível 3. Então, melhor. Esse cara aqui nível 1, esse cara aqui também nível 1. Certo? Certo. Vamos pedir mais algumas unidades ali. Colocado. Shift card de novo pra esses caras treinarem. Principalmente esses caras que são greens aqui. É complicado. Justificativa completa. Uhum... Agora, estamos prontos pra atacar? Definitivamente não, galera. O que que eu vou fazer? Vou dar uma segurada, tá? Vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio, a gente continua com a nossa maravilhosa campanha, tá bom? Mais um prazer ter pra vocês comigo. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.